O FOMO, ou seja, o medo de ficar de fora do hard fork da Cardano que vai acontecer nesse mês, fez com que o seu preço atingisse as máximas semanais. Os hard forks anteriores da Cardano sempre provocaram um grande aumento no seu preço. Mas será que dessa vez vai ser diferente? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você está passando por aqui e você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal e deixar o seu like, que é de graça, não paga nada e vai ajudar muito esse canal a crescer. No vídeo de hoje vamos analisar o Bitcoin em algumas altcoins como a Cardano e para isso quem vai me auxiliar é a plataforma da Atani, onde eu tenho o Trade View Premium gratuito, além de vários benefícios. E se você quiser saber mais sobre, o primeiro link na descrição desse vídeo vai ser para você se cadastrar na Atani e o segundo link vai ser referente a um tutorial completo. Bom pessoal, gráfico do Bitcoin na tela e vemos que ele iniciou a semana subindo e está aqui num movimento decisivo para continuar subindo. Aqui no diário tivemos um período aqui de sobrevenda e agora estamos voltando a subir aqui no RSI, atingindo mais ou menos aqui a região de 50, portanto uma região neutra. Nota que o preço aqui ele rompeu a média de 21 dias e eu acredito que se ele romper aqui essa média de 50, ele vai continuar subindo. Se a gente traçar aqui um FIBO desse último topo até o último fundo, provavelmente o que a gente observa aqui é que provavelmente a nossa maior resistência vai ser aqui nessa região do 0,5. Outra coisa que nós temos que ficar atentos pessoal é no possível pullback, onde ele começou o seu movimento de queda ali nos 67 mil e vem fazendo topos e fundos descendentes. E pode vir sim a manter essa tendência e tocar ali onde nós mencionamos que poderia ser a maior resistência, que é ali no 0,5 da FIBO para cair mais, né, mantendo essa tendência. Então é importante falar isso, né, é uma coisa que a gente não pode ignorar. Aqui no semanal do ETH nós vemos que ele continua respeitando bem aqui esse suporte dos 1.700 e tem regiões interessantes de saída. Aqui traçando um FIBO desse último topo para esse fundo. Nós temos essa região aqui do 0,38 sendo tocada várias vezes. Temos essa região aqui do 0,5 sendo tocada pela média de 21 dias. E outra principal região que seria essa aqui do 0,61 nos 2,800. Eu não acho que o ETH vai ultrapassar essas médias móveis aqui, sendo as principais regiões de venda o primeiro e o segundo alvo do semanal. Aqui no gráfico diário, por enquanto, a região de maior resistência do ETH vem a ser aqui essa região dos 2,100, né, e essa média aqui também dos 21 dias, né, que se romper ambas as regiões vai dar espaço para o Ethereum andar mais. Agora aqui no gráfico do BNB não temos muitas mudanças, né, o preço ele continua aqui caminhando dentro da cunha e chegando aqui na fase 3, onde ele vai precisar tomar uma decisão de movimento, se ele vai romper para baixo ou para cima. Veja que a média de 21 dias, ela está servindo como uma resistência forte e talvez aqui ele venha a romper para baixo, ainda é cedo para dizer, mas vamos acompanhar aí nos próximos dias. E aqui, pessoal, no gráfico semanal da Cardano, a gente vê uma tendência de alta aqui se formando, né, e se a gente traçar aqui uma fibra dessa região até o último fundo, a gente vê aqui regiões que dão espaço para a Cardano subir, principalmente pela atualização que vai sair agora em junho. E historicamente a Cardano mostra também comportamentos eufóricos quando ela está próxima a ter algum hard fork, alguma modificação. Por exemplo, na atualização Alonso, lá em setembro de 2021, essa funcionalidade de contrato inteligente que foi colocada na Cardano precedeu uma alta de mais de 200% no seu preço. Aqui no gráfico diário vemos que a média de 21 dias está servindo como um forte suporte aqui para a Cardano e tem tudo para tentar romper aqui essa média de 50 dias. Então, pessoal, se ela romper essa média de 50 dias, a gente pode ver sim a Cardano buscando preços mais altos, quem sabe até um dólar também, não é impossível. Então, pessoal, atenção na Cardano. Muita atenção aí na Cardano nos próximos dias. Aqui no gráfico diário da Avax, nós temos um movimento de rompimento, né, desse canal aqui de baixa. Claro que a gente precisa de pelo menos um a dois Candles totalmente fora dessa linha para realmente se confirmar esse rompimento. E aqui o que eu espero são movimentos padrões, né, de rompimento, que seria uma ligeira correção, né, ao chegar aqui uma ligeira correção aqui para testar de novo essa região da LTB e depois buscar, de fato, aqui uma subida. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado comigo até o fim. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like. E até mais!